salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja já atualizado para vocês então metralho like para fortalecer ajuda demais desculpa se eu não tô muito animado meu cachorrinho Puff o nome dele é Puff ele tá meio doente vai ficar três dias internado então vocês puderem orar orar por ele para ele melhorar né ele tem seis meses provavelmente tá com a virose aí que ele pegou na rua ele tem as vacinas dele tudo mas eles falou que mesmo assim é tem um tempo né para vacina fazer efeito e ele pode ter pegado essa virose tirando onda gesto novo olha 500 V-Bucks mas é isso aí rapaziada provavelmente ele vai ficar bem só que é um se é ele vai fazer o exame de sangue para fazer o teste aqui bombos faroeste os pombo retornou para a loja aí então vai fazer o teste exame de sangue né para ver se tá realmente com essa virose tomara que não tomara que seja só alguma coisa que ele comeu que ele não tá conseguindo comer nada nem beber água ele vai ficar internado lá um pouco caro 300 reais a diária mas vai ficar tudo bem né pessoal Deus se Deus quiser vai ficar tudo bem aqui a loja tá bem repetida como sempre né só ver esse gesto novo aqui aqui já deixou sua opinião aí uma nota de 0 a 10 queria agradecer o apoio de vocês até a próxima falou valeu e fui